A CIDADE DE CONTAGEM Uma cidade que cada dia cresce ainda mais e se desenvolve cada vez mais Coladinha com a capital, pertencendo à região metropolitana de Belo Horizonte Vamos conhecer como iniciou o crescimento econômico e suas empresas Porque o roteiro de Minas hoje vai destacar empresas de sucesso da Cidade de Contagem A história de Contagem é de quase 300 anos Dos quais, 100 anos vividos na condição de município É uma cidade cujo desenvolvimento passou a ser acelerado ainda na aurora do século passado E num período histórico que assentaria as bases das profundas transformações que vemos hoje Ao longo do tempo, os limites geográficos do município perderam-se em virtude do seu crescimento horizontal Em direção à capital, ocasionando uma intensa conurbação com Belo Horizonte E a partir de agora vamos destacar no roteiro de Minas empresas de sucesso E vamos destacar uma empresa que contribuiu muito para o crescimento da cidade Que é a Cris Noivas A Cris Noivas foi fundada no ano de 1999 Nós entramos no mercado com uma proposta diferenciada De oferecer para a noiva tudo o que ela precisa para o casamento Desde o vestido até a última organização de todos os detalhes Então aqui ela vai encontrar o vestido com todos os acessórios Temos fotos, filmagens para o casamento Oferecemos vários tipos de álbuns Todos os álbuns encadernados, laminados Álbuns super diferenciados Um trabalho bem moderno a nível de imagem Também oferecemos aqui o dia da noiva O dia da noiva com estética facial, corporal E que a gente vai estar tratando o rosto da noiva, o corpo da noiva Nós temos aqui dentro a hospedagem da noiva É aqui que ela hospeda, é aqui que ela passa o dia, ela se alimenta Ela passa por uma sessão de relaxamento, uma hidromassagem Passa pela sala de massagem, ela se alimenta, dorme, descansa Produz e faz as primeiras imagens Nós temos uma casa estilizada, são três pavimentos A casa é toda trabalhada para a foto As salas são diferenciadas Nós temos uma sala clássica, com piano, com sofá, com móveis mais antigos Temos uma sala mais moderna e uma sala mais rústica Então quando a noiva fica pronta, o clipe dela aqui dentro Já oferece também todo um trabalho diferente Também temos jardim com cascata de água Então a noiva, ela entra aqui, ela não precisa ficar andando Ela já vai comprar todos os serviços que ela precisa Dia da noiva, foto, filmagem, buquê, decoração Inclusive um cerimonial muito bacana Que organiza todos os detalhes do evento Temos também o carro com motorista para oferecer Venha conhecer o nosso showroom Espero por você Vamos agora para os nossos comerciais A seguir, no próximo bloco do Roteiro de Minas Continuaremos mostrando empresas de sucesso de contagem A Plus Tecnologia está no mercado há mais de 5 anos Desenvolvendo sistemas personalizados, websites, logomarcas, blogs, fanpages Lojas virtuais e aplicativos para celulares Voltado para a área de publicidade, atendendo a todo o Brasil A Plus Tecnologia analisa, planeja e executa os projetos Através de cronogramas internos por setor Evitando atrasos com total transparência ao cliente Acesse o site e conheça os casos de sucesso Fone 3245-5764 Creme Nutridermina Atalaia Nutritivo e hidratante para a sua pele O restaurante Trem de Minas com administração familiar É a sua melhor opção no prado Com grande variedade da deliciosa comida mineira no self-service Incluindo saladas, churrascos, sobremesas Preparadas especialmente para você Amplo espaço para a realização de eventos Aberto todos os dias da semana Aos sábados, música ao vivo Com a banda Faca Amolada Você não pode perder O Trem de Minas espera por você Avenida Francisco Sá 675 Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986 A Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais Com padrão de qualidade Ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais Visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária Nossa meta, sua produtividade Flendes, compromisso com a qualidade Consertar centro automotivo Ideal para manutenção do seu veículo Assistência especializada em picapes a diesel 4x4 Manutenção preventiva em motores Caixa suspensão Limpeza, reforma de bicos injetores eletrônicos Embreagem, veículos em geral E serviços garantidos Trabalha com toda a linha automotiva de veículos nacionais e importados Se o assunto é consertar Você tem o endereço certo Avenida Francisco Sá 167 Prado Fone 32935128 Consertar centro automotivo A sua confiança para nosso crescimento Não perca! Faça a sua participação no primeiro encontro de jet ski da cidade de Três Marias Do dia 30 ao dia 31 de março A Odontologia Crível mantém uma equipe especializada Equipamentos em padrões internacionais e atendimento personalizado Mais de 40 anos na vanguarda da ortodontia brasileira Ortodontia e ortopedia facial Dor e disfunção da ATM Cirurgia, implante, laser terapia Odontopediatria E tudo o que você precisa em odontologia Fone 32217711 Avenida Carandaí 161 Segundo Andar BH Estamos de volta com o nosso roteiro de Minas Destacando empresas de sucesso da cidade de Contagem Vamos ver agora um pouco da sua história Contagem é um polo de atração para grandes empresas Um verdadeiro chamariz para mega investimentos A cidade que teve seu primeiro polo industrial inaugurado há 70 anos Somente de janeiro a julho de 2012 Gerou 40 mil empregos formais E já somou cerca de 100 milhões em investimentos realizados Sem contar os aportes anunciados para este ano E na sequência do roteiro de Minas Hoje na cidade de Contagem Destacando empresas de sucesso Você vai conhecer a imobiliária Lopes Muito atuante na cidade e em todo o estado de Minas Gerais Fundada há mais de 25 anos A Lopes Contagem é referência no mercado imobiliário Com larga experiência no setor A Lopes Contagem possui uma infraestrutura adequada Com estacionamento próprio e uma equipe especializada Pronta para atender a seus clientes Sempre prestando bons serviços E contando com o prestígio de várias construtoras da capital A Lopes Contagem é correspondente caixa E também trabalha com crédito imobiliário do Banco Santander Se você quer vir comprar um imóvel financiado Pode vir que nós temos dois bancos para te atender Temos também imóveis à vista Financiamento próprio A Lopes Contagem oferece os serviços de locação de imóveis Vendas e financiamentos Trabalhando sempre com o máximo de profissionalismo E dispondo de grande experiência Para maior satisfação de seus clientes A equipe de vendas e locação Atende de segunda a sexta-feira De 8h30 às 18h E aos sábados de 8h30 às 12h Você proprietário quer colocar seu imóvel Para alugar com a gente Com garantia de água, luz e vistoria Venha para a Lopes Contagem E também você inquilino Quer alugar imóvel sem burocracia de fiador Temos o seguro fiança Venha nos conhecer Lopes Contagem Sua referência para um bom negócio imobiliário em Contagem Rua Refinaria Duque de Caxias 485 Loja 4 Bairro Petrolândia Fone 3397 5628 Entre as empresas de sucesso que o roteiro de Minas destaca em Contagem Você vai ver agora a Time Idiomas Fundada no ano de 2000 A Time Idiomas é referência em Contagem Pela metodologia focada das necessidades dos alunos E pela qualidade dos cursos de inglês e espanhol A estrutura da Time Apresenta salas equipadas e ambientes interativos Aulas dinâmicas e exclusivas Além de atividades extracurriculares Seus professores são altamente capacitados Experientes e certificados internacionalmente A Time Idiomas oferece salas climatizadas Professores capacitados E material internacionalmente reconhecido O sucesso dos nossos alunos É o sucesso da Time Idiomas Venha para a Time Idiomas Valorize o seu tempo Rua Rio Comprido 352, bairro Riacho Avenida José Luiz da Cunha 809, bairro Alvorada Contagem Vamos agora para os nossos comerciais No próximo bloco do Roteiro de Minas Você continua assistindo Empresas de Sucesso de Contagem Fundada há mais de 25 anos A Lopes Contagem é referência no mercado imobiliário Com larga experiência no setor A Lopes Contagem possui uma infraestrutura adequada Com estacionamento próprio Uma equipe especializada pronta para atender a seus clientes Sempre prestando bons serviços E contando com o prestígio de várias construtoras da capital Venha conhecer a Lopes Contagem Rua Refinaria Duque de Caxias 485 Loja 4, Petrolândia A Plus Tecnologia está no mercado há mais de 5 anos Desenvolvendo sistemas personalizados Websites, logomarcas, blogs, fanpages Lojas virtuais e aplicativos para celulares Voltado para a área de publicidade Atendendo a todo o Brasil A Plus Tecnologia analisa, planeja e executa os projetos Através de cronogramas internos por setor Evitando atrasos com total transparência ao cliente Acesse o site e conheça os casos de sucesso Fone 3245-5764 Creme Nutridermina Atalaia Nutritivo e hidratante para a sua pele Consertar Centro Automotivo Ideal para a manutenção do seu veículo Assistência especializada em picapes a diesel 4x4 Manutenção preventiva em motores Caixa, suspensão, limpeza, reforma de bicos injetores eletrônicos Embreagem, veículos em geral e serviços garantidos Trabalha com toda a linha automotiva de veículos nacionais e importados Se o assunto é consertar, você tem o endereço certo Avenida Francisco Sá, 167 Prado Fone 32935128 Consertar Centro Automotivo A sua confiança para nosso crescimento Não perca! Faça a sua participação no primeiro encontro de Jet Ski da cidade de Três Marias Do dia 30 ao dia 31 de março Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986 A Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade Ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais Visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária Nossa meta? Sua produtividade Flendes, compromisso com a qualidade Até quem é famoso tem problema com os dentes Se você não está satisfeito com o seu sorriso A Clinibel Odontológica pode ajudar Ela tem a condição ideal para você colocar um aparelho fixo ou móvel Você é atendido por dentistas competentes com cursos de especialização no exterior E pode escolher a Clinibel mais perto de você Seja você famoso ou não, esse tratamento está ao seu alcance A Clinibel te ajuda na busca pelo seu sorriso Estamos de volta com o nosso roteiro de Minas, hoje em Contagem Destacando empresas de sucesso E vamos falar um pouco mais sobre a economia de Contagem Uma combinação de fatores tem sido apontada como responsável pela disputa de espaços em Contagem A posição geográfica, que facilita a logística de escoamento E a consolidação do parque industrial, inaugurado há quase sete décadas O crescimento econômico observado nos últimos anos tem sido tão forte Que a cidade industrial, com 3,8 milhões de metros quadrados, está saturada E na sequência do roteiro de Minas, hoje na cidade de Contagem Destacando empresas de sucesso, você vai ver o Colégio Intellectum Há 25 anos, o Centro Educacional Intellectum é excelência em educação Do maternal ao ensino médio Educação que vai além do ensino pedagógico O Centro Educacional Intellectum forma cidadãos para a vida Autônomos e independentes Conscientes dos verdadeiros valores de suas responsabilidades O diferencial do Intellectum é a formação integral, exigências acadêmicas E o cultivo na excelência da preparação nos vestibulares O Centro Educacional Intellectum conta com uma infraestrutura projetada Para oferecer aos seus alunos segurança e bem-estar E uma equipe técnica de apoio educacional e administrativo Formada por profissionais altamente especializados e criteriosamente selecionados Centro Educacional Intellectum Rua Rio Cuiabá, 450, bairro Riacho das Pedras Fone 3392-0257 Ainda em Contagem, destacando empresas de sucesso Você vai ficar conhecendo agora a Clínica Perfil Estética Referência no ramo A Perfil Estética foi criada para satisfazer o desejo das mulheres Preocupadas com a beleza e o bem-estar Com um conceito inovador A Perfil Estética conjuga técnicas não evasivas de emagrecimento Com o Dr. Alexandre Henrique Delfino Consultas com cirurgião plástico Dr. Eduardo Cabral Aos mais variados tratamentos de estética e relaxamento Com equipamentos novos e avançados E uma equipe altamente qualificada Além de contar com um espaço de 550 metros quadrados Para o melhor conforto e aconchego Bem no coração de Contagem Clínica Perfil Estética A melhor para viver na medida certa Vamos agora para os nossos comerciais A seguir, no próximo bloco, continuaremos destacando Empresas de sucesso da cidade de Contagem Fundada há mais de 25 anos A Lopes Contagem é referência no mercado imobiliário Com larga experiência no setor A Lopes Contagem possui uma infraestrutura adequada Com estacionamento próprio Uma equipe especializada pronta para atender a seus clientes Sempre prestando bons serviços E contando com o prestígio de várias construtoras da capital Venha conhecer a Lopes Contagem Rua Refinaria Duque de Caxias, 485 Loja 4, Petrolândia A Plus Tecnologia está no mercado há mais de 5 anos Desenvolvendo sistemas personalizados Websites, logomarcas, blogs, fanpages Lojas virtuais e aplicativos para celulares Voltado para a área de publicidade Atendendo a todo o Brasil A Plus Tecnologia analisa, planeja e executa os projetos Através de cronogramas internos por setor Evitando atrasos com total transparência ao cliente Acesse o site e conheça os casos de sucesso Fone 3245-5764 Creme Nutridermina Atalaia Nutritivo e hidratante para a sua pele O restaurante Trade Minas com administração familiar É a sua melhor opção no prado Com grande variedade da deliciosa comida mineira no self-service Incluindo saladas, churrascos, sobremesas Preparadas especialmente para você Amplo espaço para a realização de eventos Aberto todos os dias da semana Aos sábados, música ao vivo Com a banda Faca Amolada Você não pode perder O Trem de Minas espera por você Avenida Francisco Sá 675 Até quem é famoso tem problema com os dentes Se você não está satisfeito com o seu sorriso A Clinibel Odontológica pode ajudar Ela tem a condição ideal para você colocar um aparelho fixo ou móvel Você é atendido por dentistas competentes Com cursos de especialização no exterior E pode escolher a Clinibel mais perto de você Seja você famoso ou não Esse tratamento está ao seu alcance A Clinibel te ajuda na busca pelo seu sorriso Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986 A Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade Ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais Visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária Nossa meta, sua produtividade Flendes, compromisso com a qualidade Na Rádio Cora Suplementos a gente oferece um ramo diferenciado em questão de suplementação esportiva Trabalhamos com suplementos de queima de gordura Trabalhamos com suplementos de ganho de massa muscular Oferecemos suplementos de ganho com hipertrofia muscular O suplemento alimentar nada mais é do que o que você tem na alimentação A quantidade maior E também de forma que a gente assessoria o cliente até mesmo a longo prazo Criando aquele vínculo com o cliente e loja Consertar Centro Automotivo Ideal para a manutenção do seu veículo Assistência especializada em picapes a diesel 4x4 Manutenção preventiva em motores Caixa, suspensão, limpeza, reforma de bicos injetores eletrônicos Embreagem, veículos em geral e serviços garantidos Trabalha com toda a linha automotiva de veículos nacionais e importados Se o assunto é consertar, você tem o endereço certo Avenida Francisco Sá, 167 Prado Fone 3293-5128 Consertar Centro Automotivo A sua confiança para nosso crescimento Não perca! Faça a sua participação no primeiro encontro de jet ski da cidade de Três Marias Do dia 30 ao dia 31 de março De volta com o nosso roteiro de Minas destacando empresas de sucesso de Contagem Vamos conhecer também como funciona o comércio da cidade Contagem se destaca como um polo comercial na região metropolitana de Belo Horizonte Consoante a sua massiva e crescente população Além dos seus dois grandes shopping centers A cidade conta com uma intensa atividade comercial Nos bairros Eldorado, Industrial, Riacho das Pedras e Amazonas Há uma grande variedade de segmentos comerciais Com destaque para os calçados, vestuário, alimentação e eletrodomésticos Também é empresa de sucesso em Contagem o GAPO Grupo de Apoio à Pesquisa Odontológica Com experiência há mais de 10 anos É isso que você vê agora no Roteiro de Minas Fundado há mais de 10 anos O GAPO, Grupo de Apoio à Pesquisa Odontológica Se tornou referência em todo o Brasil Na formação de profissionais na área odontológica Desde cursos profissionalizantes até a pós-graduação O GAPO também é excelência em tratamento odontológico Nas especialidades de ortodontia, implantodontia, DTM, disfunção temporomandibular e clínica geral A GAPO hoje possui uma estrutura com auditório para 36 alunos e também salas de aulas para 24 alunos A gente tem aqui duas salas de aulas para esse grupo E clínicas que comportam 21 profissionais em atendimento Hoje, a GAPO possui oito turmas em pós-graduação em ortodontia E também três cursos de pós-graduação em implantodontia Temos também cursos de formação em endodontia Odontologia Legal e do Trabalho E também cursos para a formação de auxiliar para atendimento de consultórios ortodônticos Para facilitar o atendimento dos profissionais que trabalham com ortodontia Além disso, o curso de técnico em prótese ortodôntica Com essa estrutura, a gente disponibiliza aos nossos alunos um conforto Com professores formados com especialização, mestrado e doutorado nestas áreas GAPO, Grupo de Apoio à Pesquisa Odontológica Avenida José Faria da Rocha, 6274 Eldorado Fone 33953099 Entre as empresas de sucesso em contagem O roteiro de Minas destaca agora Eldorado Fitness Com uma ampla estrutura, equipamentos modernos e os melhores profissionais da área da saúde Treinados e capacitados, a Academia Eldorado Fitness se tornou referência em contagem Além de musculação, jump, spin, entre outras atividades A Academia também oferece aos seus alunos o acompanhamento personalizado Venha cuidar da sua saúde Venha para a Academia Eldorado Avenida José Faria da Rocha, 3035 Rua Rio Verde, 256, bairro Riacho E assim o roteiro de Minas destacou hoje em contagem Empresas de sucesso Um abraço para a dona Carmela Do Time Idiomas A todos vocês aí de contagem Também o nosso abraço O nosso muito obrigado Antes de encerrarmos o nosso roteiro de Minas de hoje Também quero mandar um abraço para a minha amiga Magda Rezende Ela que coordena todas as terças-feiras Na Maria das Tranças Aqui na Savace Uma espetacular noite dançante Com bolero, forró, samba Músicas sensacionais Um abraço para a Magda Rezende E sucesso aí na Maria das Tranças Que você pode também fazer a sua reserva Um local muito agradável Queremos lembrar também Que a partir do dia 30 de março Até o dia 31 de março Será realizado o primeiro encontro de jet ski Na cidade de Três Marias O roteiro de Minas estará lá também Primeiro encontro de jet ski de Três Marias Você pode participar do dia 30 ao dia 31 de março agora Tá bom? A todos vocês por todo o estado de Minas Gerais O nosso muito obrigado Até sábado que vem Se Deus quiser Tenham todos um excelente fim de semana Aqui na rede Bandeirantes de televisão Música 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 Legenda Adriana Zanotto